Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou sair aqui rapidinho pra mostrar pra vocês como que eu fiz os meus laços da árvore de natal esse ano Então eu resolvi fazer sozinha porque é bem melhor, né? Você faz do jeito que você quer E pra você comprar os pacotes já prontos que vem aí em torno de 6 laços, custa de 15 a 20 Ou depende o laço, tipo esses aqui que são mais com glitter e tal, sai até bem mais caro que isso Então eu comprei um rolo assim, ó, de 9 metros, tá? Comprei dois tipos de fita Com esse rolo de 9 metros, eu paguei esse aqui, eu paguei 8 reais nesse tipo aqui, ó Todo dourado, todo lindo Então com um rolo desse de 9 metros, você faz aí em torno de 10 a 11 laços grandes, igual esse aqui que eu fiz, ó Então sai bem mais em conta e fica lindo, gente Você vê uns pra comprar aí tão sem graça, uns lacinhos tão frufru e custa super caro Então você faz uns lindos assim e sai bem mais em conta pra você fazer Eu comprei esse desse tecidinho aqui lindo E comprei esse aqui que ele é um pouco mais durinho E tem bem mais glitter Então fica desse tamanho os laços que é como usam nas árvores hoje em dia, né? Grandes assim E pra você conseguir fazer uns laços bonitos assim Você precisa comprar esse tipo de fita aqui, ó Que tem, tá vendo que aqui ele tem tipo um araminho nas laterais? Isso aqui faz com que o seu... faz com que o seu laço fique lindo E fica bem mais fácil de trabalhar com ele Porque daí ele fica assim todo moldado lindo Porque se você escolher uma fita de cetim, daquelas molinhas Que não tem essa lateral aqui aramada Então fica bem mais difícil pra você fazer o laço E ele fica todo caído, não fica bonito igual esse Esse aqui já é um mais molinho, ó Do que esse aqui Mas mesmo assim ele já ficou... ele ficou um laço bem bonito, você viu? Então vamos lá, vou ensinar pra vocês como que faz isso aqui Chega de enrolação, porque ninguém gosta de vídeo cheio de enrolação, né? Então deixa eu mostrar pra vocês Então aqui, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma tesoura, né? Pra cortar Aí você vai cortar os pedaços de fitas assim, grandes No tamanho de 80 centímetros, tá? 80 centímetros E aí um no tamanho de 30 centímetros Tá? Então você mede e corta Tipo lá, uns 3 de 80 centímetros Aí mais uns 3 de 30 centímetros E aí você começa a fazer seus laços Aí pra amarrar o laço aqui no meio, igual eu fiz, ó Aí você compra alguma fitinha bem fininha Que seja dourada ou na cor do teu laço Ou no meu caso eu usei esse fiozinho aqui mesmo, ó Sabe aquele fiozinho que você usa de... pra... Pra bordar aquele fiozinho de algodãozinho Então eu usei esse aqui e ele deu super certo Aí você pega aqui mais uns 10... Uns 10 centímetros desse fiozinho, tá? Ou de qualquer outro que você compra aqui Pra você poder amarrar o teu laço depois Aí você vai deixar aqui Então o que você vai fazer? Você vai pegar... Essa fita grande E vai fazer um círculo nela Você pega ela e faz isso aqui, ó Enrola E passa aqui embaixo Aí ela fica assim, ó Só que você tem que deixar ela no mesmo tamanho Tanto a volta de dentro Quanto a volta de fora Aí você ajusta, ó As pontas aqui tem que ficar sempre juntas Com a ponta de fora Com a ponta lá de dentro Porque na hora que você for amarrar o laço aqui Ela vai escapar Então você deixa sempre na mesma altura as pontinhas, ó Então se enrolou ela assim Aí você pega e faz isso aqui, ó E fica segurando bem aqui onde estão as pontinhas, ó Aí você segura assim Aí você vai pegar aquela fita agora Que você cortou de 30 centímetros E quando ela tem brilho assim Aí você pode pôr com o brilho virado pra baixo Tá? Assim Aí você sempre deixa aqui também, ó As laterais sempre iguais, tá? Aqui tem um tanto e aqui outro, ó Senão vai ficar uma ponta mais comprida que a outra Aí você vai juntar ele assim no meio, ó Juntou E agora você vai amarrar O único problema chatinho é na hora de amarrar Mas se tiver alguém do seu lado Aí você pede pra pessoa amarrar Que fica bem mais prático pra você Daí você pega esse fiozinho aqui E amarra Aí você dá duas voltas No fio, ó Uma Duas Aí você amarra ele Aqui da trás É bom sempre amarrar dois nozinhos Que daí ele fica bem firme Então, ó Ele ficou assim Agora você vai ter que arrumar o seu laço Tá? Aí você vai desamassar ele Dá uma Abre aqui assim, ó Pra ele ficar mais bonitinho E aí você puxa a parte de dentro aqui, ó Pra ele ficar mais charmosinho, ó Tá vendo? Fica um laço duplo Fica mais bonitinho, né? Que as duas pontinhas assim aparecendo Aí você puxa a pontinha bem aqui pra baixo E fica assim Aí você tem duas opções aqui Ou você deixa ele retinho aqui nas pontas Ou você pega e faz um cortinho Você corta ele em V aqui assim, ó Só toma cuidado Pra cortar as duas pontas iguais Pra não ficar diferente uma da outra, né? Aí faz o cortinho Porque eu acho que fica mais charmosinho, ó Tá, gente? Então é assim que fica o laço Aí esse fiozinho aqui atrás Você ou pode deixar assim ele Pra você pendurar no seu árvore de Natal Ou você corta se você só for colocar em cima Tá? Então é assim que ficaram meus laços das minhas árvores Das minhas árvores? Não, né? Da minha árvore Porque é só um árvore Olha que lindo, gente Eu encontrei mais um rolo de fita amarela E aí fiz mais uns laços de fita amarela Olha que maravilhoso que fica isso aqui E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL